CRIMINOSA CRIMINOSA De repente soltou seus cabelos, entreguei sem tereação Não posso olhar dentro do seu olhar, bala de prata certa pra matar Vire seu refém e não quero escapar Bandida, você atirou em minha direção e acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos Baby, as palavras estão mudas As conversas estão vazias As explicações são raras Só eu sei como eu queria falar do meu amor Abertamente sim e até o fim Só eu conheço a dor de não acreditar Que mereço ser feliz como no espelho Te olhando vejo o meu próprio medo Minha indecisão Mesmo te amando Não estou seguro Será que é verdade ou uma ilusão? Como no espelho Te olhando vejo O meu próprio medo Minha indecisão Mesmo te amando Não estou seguro Será que é verdade ou uma ilusão? Te liguei para testar O seu amor E mudei a minha voz Naquele instante Me falou coisas que mexem E emocionam o coração E insistia em te encontrar Pra te falar dessa paixão Mas você me respondeu Tão decidida Que havia em sua vida Outro homem Me falou que tem por ele O maior amor do mundo Disse tudo E logo revelou Meu nome Você Meu favo de mel Pedaço do céu No meu coração Você Meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão Perdão, juro, estou magoado Por ter te perdido Tentei aceitar, juro, mas não consigo Dormir e acordar Sem você Junto a mim É só a saudade Bater Que eu te quero Comigo A vida não tem Mais razão Nem sentido Dormir e acordar Sem você Junto a mim Só você Me faz feliz Sem limites Pra sonhar Se é loucura O belírio Eu só sei Te amar Está chovendo Estrelas Tempestades De paixão Iluminando O meu coração Está chovendo Estrelas Voltas de amor Em mim Deixando em meu peito Um amor Sem fim Um amor Sem fim O amor O amor O amor Sem fim Obrigado Obrigado, galera Obrigado pelo carinho De vocês Aqui está realizando mais um sonho Mais um sonho realizado Valeu, galera Obrigado Valeu Valeu E aí Todos est�is